Bora vídeo de hoje, instalação de alargador de roda ou espaçador de roda, tá bom gente? Adaptador também pode ser chamado aí, adaptador nem tanto. Aqui ó, P2 acessórios, tá? Então mandou pra gente aí, obrigadão P2, vamos estar instalando aqui pra vocês e mostrando como que instala e tirando algumas dúvidas desse item aí, que bastante gente às vezes tem dúvida aí de como instala material e demais itens. Será que dá diferença? Aqui é a roda antes, então aqui qual que é a ideia dele? Jogar um pouquinho mais essa roda pra fora e aí pra isso, olha só, vou tentar registrar aqui do lado aqui, vou tirar uma fotinha pra vocês tentar pegar o mesmo ângulo que ele tá aqui, vai depois, vamos falar que eu tava errado, tá? Tentar pegar aqui pra dentro também, pra vocês verem se teve alguma diferença ali do alargador antes e depois, tá bom? E a ideia é jogar isso aqui um pouquinho mais pra fora, tá bom gente? Pouquinha coisa, porque ele é um, se não me engano, de alumínio, então ele não precisa ser tão grande assim. Qual que é o primeiro passo aí? Se a roda estiver suja, a gente já pega e limpa ela. Segundo passo, a gente vai desmontar ela agora. Vamos lá, como que a gente vai também dar uma referência a mais pra você se realmente ele joga a roda mais pra trás, mais pra fora no caso, ou não? A gente tá com a fita aqui, a gente vai pegar essa fita, ó, e fazer a instalação dela passando de ponta a ponta, pra gente tentar medir ali quanto que vai ficar e distância, tá? Eu quero ver quando atirar depois dessa roda, né, galera? Ó, colocou ali, agora eu vou vir aqui, ó, vocês virem aqui, ó, a distância que tá aqui. Pode marcar mais ou menos aonde que tá aqui, né, referência. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar, ó, vocês verem aqui, mas não tá a tuteira. Deixa aí, uma marcação em cima, aí a gente coloca só embaixo depois. Esse carrinho de teste aqui, nossa, é um projetinho nosso que a gente tá aí no canal. Tá com alguns detalhes de funilaria? Tá, mas aí é o de menos agora. Medimos aqui, agora eu faço... Quanto tá marcando aí? Um centímetro? É, dá um centímetro de distância, mas... Um centímetro praticamente. Beleza. Um centímetro na frente, um centímetro. Não, ele tem dois, né? É, vai ser dois. Faz dois. Bora aqui abrir os espaçadores. E ver o tamanho certinho, a espessura, né, dele certinho. Parece que o material é alumínio, não sei dizer ao certo. A espessura é de seis milímetros, vai, vamos ser mais exatos. É, seis milímetros, galera. E aí E aí Bora lá então, galera. Aqui tá o cubo traseiro do Fiesta, linha Ford, 4x108, é a furação. Porém, na linha GM é 4x100. Vocês podem notar aqui que eles já pensaram em deixar com esse espaço, porque se a furação for maior ou menor, cabe em ambas adaptações, né? Ambas marcas, né? O furaçãozinho aqui, ó, certinho. Não sei se vocês podem ver. Eu não sei se vai dar diferença em relação ao balanceamento, sabe? De ficar mais pra cá, mais pra cá. Mas eu acredito que se o quanto mais centralizado eu conseguir deixar, melhor. Por conta do balanceamento. Acho que por ser no centro, eu acho que não vai afetar tanto. Instalado, né? Teoricamente falando. Praticamente também. Vamos estar colocando agora a roda de volta. E ver se vai dar alguma diferença. Se o espaço do parafuso, dependendo do modelo, se vai interferir ou não. Se o seu carro for um carro de liga leve, provavelmente, se não for prisioneiro, né? Igual na linha GM. Se eu te ficar, se ele pega bastante rosca ou não. Porque muitas das vezes, seu parafuso, ele tipo já fica no limite. E dependendo do espaçador que você está utilizando, possa ser que fique com 2 a 3 seu de rosca. Ou seja, você está colocando a sua própria vida em risco. Depois vocês vão querer culpar a galera que fabrica a peça. Sendo que o erro não foi de quem fabricou. Mas sendo que estava instalando e não se tocou no tamanho do parafuso. Ou seja, fica essa dica muito importante. Vamos instalar agora e vamos ver em relação à rosca. Se vai dar certo ou não. Aqui. Beleza. Galera, como vocês podem ver, ó. Aqui, ele centralizava aqui no cubo, ó. Agora ela deu uma saltaria mais para fora. E ainda tem rosca. Para colocar. Então, está de boa. Vamos instalar aqui agora os parafusos, as portas, né. Estou acostumado com o GM, galera. Aí, para o parafuso, aí, a porta, gente. Vamos agora apertar. Aqui. Para vocês estarem acompanhando na prática à distância. Oh, louco. Galera, deu diferente. Achei que me agrada, mas deu. Vamos baixar aqui agora o carro. Vamos estar baixando para vocês verem quando o pneu subir. Que não vai dar diferença ou não. Poxa, galera. Se liga. O baú quase colou, velho. Ó. Estava passando, vai. Uns 5 centímetros. Vamos ver agora aqui. Calma aí. Vamos puxar aqui agora. Quero dar mais ou menos um centímetro ou dois. Nem meio centímetro dá, galera. Ou seja, dá resultado, né. Você se aplicar da maneira correta, dá um belo resultado. E nesse carro aqui foi até o último no espaçador, porque ele estava pegando o pneu no flexível. O pneu, acho que criou uma bolha e estava pegando o flexível. Só que agora ele está mais para fora. Então, não vai pegar. Ou seja, dois coelhos no cajadada só. Pessoal, vale lembrar para vocês aí que a P2 acessórios, ela não é vendedora de acessórios, tá bom? Ela fabrica, é fabricante desses acessórios, como outros que a gente vai estar trazendo aqui no canal. Caso você queira adquirir algum produto dele, vale a pena você comentar aqui nesse vídeo, para a gente estar indicando para você a loja que for mais acessível e com valores para o seu projeto. Um detalhe também importante para você saber quando você for adquirir o seu alargador de roda da P2 acessórios. No caso, esse alargador funciona com três furações. Quatro por 28, quatro por 100 e quatro por 108. Lembrando também que para carros com cinco furações, ele vai servir também. Só que, ao invés de você colocar os cinco parafusos, você vai colocar apenas quatro deles. Então, fique atento aí para você comprar, chegar na hora de instalar. Você vê que os furos não estão encaixando? Sim, é por causa que ele necessita apenas de quatro furos que você vai utilizar. Aí você só vai distribuir ele no alargador. É galera, esse aqui foi o resultado. Esse aqui é o espaçador que estamos utilizando. Caso você queira ou queira que nós indique, quem vende, deixe nos comentários. E aproveitando que a gente vai estar comentando alguma coisa, não esquece de se inscrever no canal, se você não for inscrito. E deixe um like para fortalecer e estar incentivando. A gente está trazendo mais conteúdo todas as semanas, beleza? E ó, galera, o resultado é surreal, mano. Para quem busca ter um espaçador no carro, super recomenda aí, ó. P2 acessórios. P2 acessórios. P2 acessórios. Obrigado.